Aqui está o retrato e a imagem das ações realizadas no âmbito desta ação de solidariedade que visa fazer sorrir Moçambique. E porque um povo sem cultura é um povo sem alma, do nosso vasto cancioneiro moçambicano, convidamos o filho da casa. É a segunda voz mais votada de um goma em Moçambique, tem dois álbuns no mercado e o terceiro está no prelo. Minhas senhoras e meus senhores, recebam Mr. Nyungwe. Minhas senhoras e meus senhores. 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 Se com a África, lá África Se com a África, lá África Se com a África Se com a África Se com a África Ticoli da mala, ticoli da mala Mali adasava, ticolo monsenibaba Ticolo monsenibaba Ticolo monsenibaba Ticolo monsenibaba África Caneta, Guira Moçambique Tati, Lua, Guaneira África Caneta, Guira Moçambique Tati, Lua, Guaneira África Caneta, Guira Caneta, Guira Obrigada, Lua Caneta, Guira África Acredita, Guira Caneta, Guira Amém. 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 Obrigado. Mr. Njongwe, filho da casa, prata da casa, cantando com as suas filhas. Uma samba de palmas para o Mr. Njongwe e muito obrigado por ter acendido a esta iniciativa que visa apoiar as crianças do distrito de Doa, aqui na província de Tete. A música, assim como o amor e entrega, são sentimentos que nunca saem de moda. Sempre nos encantam com o desprecho de forma mais profunda, Érica. Atenas e hoje, a generosidade é o único investimento que não vem à falência, é um bem durável, mutável e sem preço. O filme sobre o povoado de Campata, que vamos ver a seguir, revela a filantropia como veículo para a felicidade e o bem-estar do próximo. O 6º de outubro de 2017, dia em que foi oficialmente n eventos de todo estado atacando, e o transformador do próximo. E aí, já tudo entrevistamos